A V4 Company já é um sistema de franquia há mais de três anos e a gente vem evoluindo muito nessa jornada. Hoje, a gente quer discutir a verdade nua e crua sobre a franquia da V4 Company. Quando a gente vai investir num modelo de negócio, seja qual for, a gente tem que entender que todo negócio é um organismo complexo. São vários órgãos, várias engrenagens que precisam funcionar bem lubrificadas ao mesmo tempo para o negócio dar certo. Mas o entendimento disso, para quem não tem uma experiência prévia com administração de negócio, às vezes é até inconcebível. Porque foi treinado, a gente é treinado na sociedade para pensar em uma única coisa. Administrar um negócio é pensar em várias coisas simultaneamente. Eu posso te falar 16 coisas que estão na minha cabeça agora, que eu estou pensando enquanto estou gravando esse vídeo, porque essa é a maestria, a arte de administrar um negócio. Para conseguir trazer clareza para você de todas essas diferentes coisas, essas diferentes coisas que estão sobre o guarda-chuva e sobre a responsabilidade de um investidor da V4, a gente resolveu gravar esse vídeo para trazer todos os highlights, os pontos mais dramáticos, mais complexos, mais travados, pela perspectiva de quem é só executivo franqueado e deu certo, e viu vários darem certo, viu vários darem errado, e vão trazer aqui a Verdade Unicula sobre esse assunto junto conosco. Bom, para começar, a gente vai conversar com o Lucas Domingues, lá de Minas Gerais. Lucas, como é que é a tua jornada com a V4 Company até agora? Bom, gente, eu estou na V4 Compra desde novembro do ano passado, desde novembro de 2019, então são 12 meses que eu assinei o contrato, e o meu primeiro cliente foi em 10 de dezembro de 2019 também, então vai fazer um ano de operação em si. Quantos clientes você tem hoje? Hoje a gente tem 24. E ao longo dessa jornada, cara, tu viu muitos franqueados darem muito certo e muitos franqueados darem errado. Se tu pudesse descrever o estereótipo do perfil do cara que dá errado, o estereótipo do perfil do cara que dá certo, como você, como que seria? Cara, o grande lance é que, por mais que a gente é uma franquia, mas tem muita gente que esquece que é uma empresa, né? Então, muita gente entra como se fosse um trabalho, onde ela tem ali a matriz ou o headquarter para dar ordens e para seguir ordens, né? Mas o grande lance é das pessoas que deram certo, né? Da gente é que a gente entende que é uma empresa. Então, a mesma preocupação que eu tenho com os meus clientes, no atendimento dos meus clientes, eu tenho a preocupação de empresa no crescimento da empresa, no treinamento de funcionários, na gestão. Então, eu acho que o grande lance é encarar que, cara, você não está comprando um emprego, você está comprando uma empresa e você é um empresário. Boa. E a gente tem dois momentos na jornada para se tornar um franqueado, que é o momento de pré-contrato de franquia, no momento de integração, que a pessoa precisa ser aprovada e depois ela, de fato, vira franqueado, que é um pouco do que você descreveu até agora. Inclusive, nesse processo de integração, tu viveu o teu lá, foi aprovado e tu viu ele se tornando mais sofisticado e mais exigente ao longo desse último ano. E tu até mesmo se tornou um dos mentores, que participa ali, como a gente chama de orientador, no processo de integração. E tu vê vários caras falharem, vários caras passarem nessa fase. Então, nessa fase de integração, como que tu vê por que alguns falham e alguns dão certo? O que a pessoa faz? O cara que está nos vendo pensando em se tornar um franqueado, pensando em entrar nessa jornada e está receoso, pensando, cara, eu vou conseguir passar? Muita gente não passa, isso é um fato. Mas até 50% das vezes da turma não passa. Por que não passa? E se vale a pena mesmo o cara tendo a chance de reprovar, o que ele deve considerar em mente para tomar essa decisão de entrar nessa ou não? Cara, eu entrei, quando eu passei no processo de integração, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu entrei para ser o melhor. Então, eu nunca fui superficial em nada. E o que eu enxergo é que as pessoas que falham, elas são simplesmente as pessoas que cumprem testes. Ah, tem que fazer a atividade de Facebook. Cara, tem que fazer a atividade X, o cara vai lá e faz a atividade. As pessoas que realmente passam pelo processo e que querem ser aprovadas, elas vão a fundo. Então, pô, peraí, eu tenho que fazer a atividade, mas por que eu tenho que fazer essa atividade? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer melhor? Será que eu entendi mesmo? Então, as pessoas que elas vão a fundo, elas se dedicam, com certeza elas passam. A gente, como orientador, a gente sente muito isso. A pessoa, ela te chama para tirar a dúvida, ela vai atrás, ela enxerga outros meios de entender a mesma coisa, ela enxerga outros meios de fazer. A grande maioria das pessoas que não passam estão ali na mediocridade, elas estão fazendo o básico e estão fazendo porque alguém pediu. Ela não quer saber por que ela tem que fazer ou qual a melhor forma de fazer. Ela simplesmente está cumprindo o task. E hoje, para ser empresário, eu falo para todo mundo que, tipo, cara, 90% das empresas dão certo por sorte. E para ser empresário, o cara não pode ser o cara que cumpre task. Porque não existe task para cumprir. O cara tem que ir a fundo e entender tudo o que ele está fazendo, como fazer melhor e como ser o melhor do que ele está fazendo. E mesmo que ele seja reprovado, onde ele, teoricamente, arca com o investimento que ele fez até então, mas não arca com a próxima rodada de investimento nem com o tempo, eu acho que mesmo assim, se o cara está olhando e ele pensa que pode ser reprovado e não se sente tão confiante em ser aprovado, eu acho que mesmo assim vale a pena ele entrar nesse processo e tentar passar na integração? Cara, vale se o cara estiver disposto a se dedicar. Se ele não for aprovado, mas ele estiver disposto a aprender, a aprofundar no ensinamento, o que a V4 traz hoje de metodologia de trabalho, de venda, de marketing, dos nossos pilares, dos nossos steps, ele consegue trabalhar sozinho e consegue até, sei lá, até ser bem sucedido. Porque o que a gente traz hoje de bagagem de ensinamento é muito válido. Agora, como a pessoa vai aplicar, hoje eu enxergo que é melhor aplicar dentro de uma V4, dentro de uma unidade que a gente tem todo o suporte da V4, do que aplicar sozinho. Mas não quer dizer que a pessoa não vai ter sucesso aplicando sozinho. Talvez ela vai passar por dificuldades, ela não vai ter todo o suporte, não vai ter tudo aquilo que a gente sabe que a V4 tem, mas com certeza ela vai ter algum sucesso. Então, eu acho que vale sim, mas sempre entra no deal de fazer o melhor. Se você entrar para ser mais um curso, ou para ser mais uma tentativa, para levar igual a maioria leva uma faculdade, cara, você não vai a lugar nenhum. Isso acontece não é só na V4, isso acontece nas faculdades, isso acontece em um monte de lugar. Mas se você entrar para fazer o seu melhor, se dedicar, com certeza vale muito a pena. E você como franqueado, e também esse orientador no processo de integração, os critérios de aprovação, eles são objetivos ou são subjetivos? Porque às vezes quando a gente fala assim, ah, o cara tem que tentar ser aprovado, eu imagino que algumas pessoas podem pensar que, ah, eu tenho que parecer bom. Buscar a aprovação das pessoas. Buscar a aprovação, mas a gente obviamente tenta trazer isso para um critério mais objetivo e meritocrático possível. É assim na prática, no teu ponto de vista? Com certeza. A gente como, até como orientador, a gente não consegue julgar a pessoa, né? Eu não estou sentado ali julgando a pessoa que está apresentando, eu estou ali julgando a técnica dela, julgando o que ela está apresentando, o que ela aprendeu, o quanto ela se dedicou. Não estou julgando o indivíduo, né? Estou julgando o que ela sabe fazer no nosso setor. E ela não ser aprovada, a gente julgar que ela não sabe fazer, não quer dizer que ela seja uma pessoa ruim, ou que ela seja uma pessoa que não se encaixa em algum lugar. Ela provavelmente não tem a técnica necessária para aplicar o que a gente faz. Então ele é muito direto. A gente tem os nossos pilares, a gente tem a nossa metodologia, a pessoa tem que entregar valor em cada pilar e mostrar que entendeu a metodologia. Eu acho que é muito técnico e é muito direta essa avaliação. Muito, muito pouco subjetivo. Eu acho que quase não existe subjetividade nenhuma, pela verdade. E cara, tem uma coisa que a gente explora e que na maturação do sistema de franquia foi uma ferramenta muito importante da unidade, que é fazer as atividades de hunter, de também poder ter uma participação na demanda comercial da própria unidade. Como é que... Isso desde o momento que tu virou franqueado, que tu entrou no processo de integração, isso já era algo que fazia parte da V4 Company. Eu quero entender, cara, na tua unidade, como isso pesou positivamente ou não para a evolução da tua empresa. Porque muitas vezes, né, Domingos, a galera que olha assim, a V4 assume a responsabilidade sobre a venda, a pessoa quer transferir 100% da responsabilidade. A gente sabe que a gente tenta sempre dar mais independência possível para o franqueado, mesmo que isso não seja o core da atuação dele. Sei. Cara, a atividade de hunter, quando eu entrei, ela era uma atividade. Eu não sou bom nisso. Mas eu tive que fazer. Eu fui lá, eu fiz, eu aprendi a fazer e eu fiz a atividade. Quando eu comecei a operar, a V4, ela vende, eu acho que ela vende muito bem e aí chegam os clientes para a gente. Só que eu preciso ser dono do meu crescimento. Então, eu falei assim, eu preciso fazer hunter. Só que mesmo assim, eu não passei a ser bom em hunter. Então, o que eu fiz? Eu fiz hunter até onde eu pude, que são os contatos mais próximos, a gente tem mais facilidade de conversar. Então, eu fiz hunter até onde eu pude, até chegar o momento de eu contratar uma pessoa. Eu acho que o grande lance é que eu só vou até onde os meus braços vão. Eu falo para todo mundo, eu sozinho, eu só vou até aqui. Mas eu fui, a gente foi aqui dentro preenchendo as lacunas. Então, pô, eu sou muito ruim em hunter, cara. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo dedicar tempo nisso. Então, eu vou achar uma pessoa que ela vai preencher essa lacuna dentro da minha unidade. Então, hoje a gente tem um hunter, ele é full time, ele não faz outra coisa, a não ser ligar e marcar reuniões. A gente está contratando, né? A gente está com uma vaga de hunter aberta, porque essa lacuna precisa ser preenchida. Quando eu precisei preencher outras lacunas, foi da mesma forma. Então, hoje eu enxergo, hoje eu tenho três frentes, né, de captação de clientes, que é uma é a V4, a outra são os nossos próprios hunters, e a outra é a indicação dos nossos clientes. Então, a gente controla essas alavancas, porque a gente controla o nosso crescimento. Então, eu preciso controlar o crescimento da minha unidade, porque eu estou enxergando o meu futuro, eu estou enxergando o futuro da equipe. Então, a atividade de hunter, se você não é bom, se você é bom, beleza, você tem essa lacuna para preencher. Se você não é bom, você precisa achar uma forma de preencher ela. Hoje, da tua base de clientes que tu tem na unidade, quantos tu diria que, quantos por cento desses clientes foram aquisições que a V4, matriz, headquarter, trouxe até a unidade, quantos foram por esses outros canais que tu mencionou? Cara, eu tenho um BI aqui, 50% foi da unidade, então 50% veio da V4. O meu canal de indicação de cliente, ele trouxe 17% dos nossos clientes, o canal de hunter trouxe 17% também. É importante destacar que o processo de vendas por parte do sócio executivo franqueado, ele é o hunter que a gente fala, é só levantar a mão, só levantar não, como se fosse simples, mas conseguir despertar o interesse do cliente para conseguir agendar uma reunião que ela é realizada aqui na matriz e a gente fecha essa venda. Então, em linhas gerais, todo o processo, ele é muito uma, ele de fato a gente chama de sócio executivo franqueado porque tudo acontece através da parceria, a indicação, por exemplo, que gerou a venda, lá que gerou mais vendas, ela só acontece porque um dia a gente vendeu, mas ela também só acontece porque foi bem executado o trabalho, porque um dia o cara integrou bem, então não é uma coisa que faz o negócio dar certo, uma empresa é um organismo complexo que precisa de vários órgãos, várias engrenagens andando ao mesmo tempo em sincronias e bem lubrificadas para que o negócio vá para frente, eu acredito que as unidades que dão certo são isso e as unidades que têm dado errado não conseguem entender isso, só conseguem ser uma peça desse jogo, que é um jogo complexo de várias peças. Com certeza. A gente tem, a gente tem, toda a nossa operação, ela hoje está num dash de BI, então a gente controla essas alavancas, então a gente tem olhado para a unidade como realmente, como que a gente vai crescer e quais alavancas precisam ser tensionadas. E isso é o nosso dia a dia, cara, o meu dia a dia é montar processos de venda e todos os processos de venda que a gente tem, a gente tem um hunter, a gente tem a prospecção, a gente tem a qualificação, então a matriz, ela tem muito bem definida o processo de venda que a gente implanta também para os nossos clientes, mas a gente tem também definido o processo de hunter, então cabe a gente, cabe a gente como franqueado, ler o que a gente escreve. Então a gente cansa de escrever isso para os nossos clientes, então a gente precisa fazer internamente também. E para completar os aspectos que o Domingues trouxe aqui para nós, a gente vai trazer um outro sócio-executivo franqueado de bastante sucesso, há dois anos já a nossa jornada viu várias modificações no processo, Alex Peretto está aqui com a gente, conta um pouco para nós, Alex, como que foi o início e como que está a tua situação hoje sendo sócio-executivo franqueado da V4 Company. Sou franqueado da V4 Company há dois anos, entrei em novembro do ano passado, então exatamente esse mês aqui está fazendo dois anos. E na tua perspectiva, cara, tu já foi em diferentes safras de treinamento, tu já acompanhou franqueados, unidades em implementação. Do teu ponto de vista, por que unidades franqueadas fracassam no sistema da V4 Company? Bom, como a gente sempre fala, não tem uma fórmula mágica, não tem uma bala de prata, e sim alguns pontos que a gente acredita que se torna um bom franqueado, uma boa unidade. A nossa capacidade de gerar resultado, uma forte capacidade de ação e de querer um grande crescimento, conseguir gerir um time e resiliência, fazer o que precisa ser feito e aguentar a montanha russa, que é a vida do empreendedor mesmo. Então, eu acredito que esses sejam os pontos bem importantes para se tornar um bom franqueado e que talvez alguns fracassem nesses pontos. Se tu pudesse escrever, cara, dois estereótipos de um franqueado que fracassa e um sócio-executivo que tem sucesso, como é que seriam esses estereótipos? Primeiro, o de sucesso. Como eu falei, uma alta capacidade de gerar resultado, um foco grande em crescer, crescer mesmo. O pessoal tem essa grande capacidade e esse poder de ação. Ou seja, conseguir gerir um time e fazer esse time gerar resultado através da gente. Então, isso é o que eu acredito, ser uma boa capacidade de um franqueado que tem sucesso. E talvez algum que não tenha sucesso, talvez não estudar a fundo o que é preciso. Fazer todos os pontos que a gente precisa para se tornar isso. Ter esse trabalho em equipe e conseguir gerar resultado pelas outras pessoas. Não adianta só eu gerar resultado. Eu preciso ter um time. Eu preciso criar uma grande marca. Então, esses pontos são o que eu acredito que é algo de uma pessoa boa, que tem resultado e alguém que talvez fracasse no nosso modelo. Tem dois momentos na jornada dos franqueados que tu vivenciou com eles ao longo desses dois anos. O Pereto que é pré-se tornar franqueado durante o processo de integração e pós-se tornar franqueado. Acredito que isso que tu descreveu está muito atrelado ao cara que já é franqueado e aí ele vai ou racha em linhas gerais. E ao longo da jornada a gente tem criado modelos de evitar que a pessoa que tem as características que tu falou que vão levar ele ao fracasso, a gente tenta evitar já na entrada que ele nem entre. Para isso, a gente criou o nosso processo desde o começo, criando um processo de integração cada vez mais sofisticado e mais exigente para garantir que o cara que não tem as características que tu descreveu como levado o processo nem passe desse processo de integração. Desde esse processo de integração que tu mesmo vivenciou, tu mesmo passou e tem visto a evolução desse processo, o que tu diria que faz a pessoa passar ou não passar do processo de integração para o nosso público que está vendo aqui ver se vale a pena para ele ou não vale a pena para ele entrar nessa jornada? Bom, em relação ao processo de integração, a gente não precisa entrar nele já sabendo marketing, né? Eu, como eu e outros franqueados, a gente já não sabia fazer marketing, né? A gente tinha era de outras áreas, né? Tem diversas áreas aqui, pessoal do comércio, né? Tem pessoal da indústria, de outros serviços. Então, não é esse o ponto, as habilidades técnicas, né? Então, tem que ter um espírito empreendedor, né? Aguentar a porrada, né? Como a gente sempre fala, aguentar essa porrada aí assim e realmente fazer o que precisa ser feito aprender a aplicar e aguentar, né? Ter essa forte resiliência e uma grande capacidade de querer crescer. Ao longo desse processo, tu viu os caras falharem, não conseguirem passar o processo de integração e não assinar o contato de franquia e, de certa forma, perder o investimento que fez até ali, mas não precisar fazer o próximo. Como que tu enxerga isso? Por que essa pessoa falha e como que tu acha que ela deveria se sentir em relação a... Pô, eu devo pensar dez vezes antes de entrar no processo de integração pra não arcar com esse investimento e vai que eu não passo? Ou vale a pena eu fazer e arcar com esse investimento e depois, se eu não passar, pelo menos eu não invisto mais tempo e mais dinheiro ali na frente? Vale total a pena. Por mais que tu faça, tu participe por todo o processo, né? Tu tenha todo esse aprendizado e tu não passe na unidade, vale muito a pena. Vale muito a pena porque, pô, se tu acha que tu acredita que isso aqui não é pra ti, tranquilo, é melhor pra ti, é melhor pra gente porque acaba que ninguém perde tempo, né? Então, por mais que tu venha, tu faça todo o processo, tu não passe, tu tem um grande conhecimento pra tu montar teu negócio e tocar ele, né? Então, esse aí não é um grande empecilho em relação a isso. E uma outra coisa, cara, o modelo da V4 Company se baseia na aquisição pela nossa matriz, pelo nosso centro compartilhado de serviço e a execução por parte da unidade franqueada, né? Ao longo da maturação do sistema de franquia, a gente viu que era cada vez mais importante, por mais que não seja o potencial da unidade, ela entender como vender, como comunicar a V4 Company e faz muito sentido uma empresa que tem venda no nome, ela compartilhar a responsabilidade de aquisição. Como isso, como essa liberdade de poder vender também colaborou para o crescimento da tua unidade uma vez que implementada? Bom, aqui na nossa unidade, desde o início, eu sempre busquei trazer oportunidades também, né? Todos que vieram da V4, que vierem no nosso Red Quarter, sempre foi um ótimo, sempre foi uma quantidade boa para o meu crescimento, mas como eu sempre busquei um maior, então eu sempre trouxe mais, né? Então, eu tenho uma vendedora aqui interna, né? Que faz Hunter. Todo o pessoal da minha equipe, eu ensino eles a vender nosso serviço. Ou seja, tu fala com qualquer pessoa aqui da minha equipe, eles vão saber explicar exatamente o que a gente faz e vão saber explicar exatamente qual que é o caminho para te passar para o responsável para fechar essa venda. Então, todos eles sabem, todos eles já fizeram Hunter, então não adianta a gente só esperar que caia do céu, né? Eu só esperar, eu não posso passar para o Daniel, cara, eu quero essa quantidade aqui, beleza, e eu não faço nada. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer minha parte também, né? É uma via de mão dupla, tem que ser a quatro mãos ou não funciona. então a gente ter esse braço nas vendas eu acredito que seria extremamente importante porque se a gente não, a gente sempre fala que a gente vai vender o produto do cliente, mas pô, a gente precisa saber vender o nosso também. E nesses dois anos, quantos por cento teus clientes do dia que vieram do esforço compartilhado aqui da matriz versus quantos vieram do teu esforço aí de Hunter? Cara, eu acredito que de 30 a 40% veio do meu esforço de Hunter também. Legal. Uma quantidade alta, sim. Tem alguma coisa, cara, que tu acha que nessa discussão aqui ainda vale a pena ser pontuada? Cara, eu acho que não esperar cair todo o céu, sabe? Não esperar que seja um pai, né? A gente tem toda essa questão dos nossos cientistas que nos auxiliam, no nosso caso, o Fleck, o Gui, que estão bem à frente sempre. A gente trabalha bastante, é até um ponto que a gente conversou essa semana, a gente conseguir subir cada vez mais o nível para nós nos tornarmos uma grande empresa e não esperar sempre que a cada problema eu acreditar que um de vocês tem que resolver. isso aqui é uma empresa, é minha. Essa unidade aqui é minha. Eu sou franqueado V4, mas eu tenho que me portar não só como franqueado, ou seja, é normal, como franqueado mesmo, para falar a verdade, porque o franqueado é empreendedor, é empresário também, né? Então, isso daqui não é um braço do Denner que eu tenho e é o Alex, eu cuido, aqui é um braço do Daniel, enfim, do Gui. Não, isso aqui é a minha empresa. E até na época quando eu fui tentar me tornar franqueado, eu liguei para o Sobral e eu falei que eu não queria mais ser franqueado, porque eu não queria ter poder sobre a minha empresa e eu nunca senti essa dor. Eu sempre pude tomar as decisões que eu quis, sempre pude atender os clientes que eu quis, eu gerenciava a minha equipe do jeito que eu queria também, sempre seguindo os padrões das unidades, mas essa aqui é a minha empresa, eu tive outras empresas, eu não saí de lá para vir aqui para ter um emprego, eu não comprei um emprego, e sim eu investi em uma empresa e é isso que eu vendo para todas as pessoas aqui. ninguém aqui tem emprego, todo mundo que está aqui dentro da minha equipe, cada um deles poderiam abrir sua empresa, porque todos têm essa capacidade. Então é pessoas assim que a gente precisa, que tem a capacidade de abrir qualquer outro negócio, mas não, eles optam em abrir um em conjunto, várias pessoas aqui junto, com o mesmo objetivo para crescer. Pessoal que está aqui, eles não podem ser cabeça de peixe, tem que pensar em ser rabo de baleia, e uma baleia grande. Então é isso aí que eu acredito muito. Um dos valores mais importantes da V4 Compra e que está previsto no nosso manual de conduta e cultura que todo candidato sócio-executivo franqueado tem acesso é a transparência. Então esse é o objetivo desse vídeo, mostrar que a verdade no Icrua é que o nosso trabalho não é nada fácil, não é para qualquer um em linhas gerais. Ele é feito para pessoas que têm certas habilidades e características e talvez não seja para você. Uma das coisas que a gente até mesmo faz para garantir que as pessoas pensem muito bem antes de entrar nesse negócio é dar acesso à lista de todos nossos sócios-executivos franqueados que estão ativos e inativos para que a pessoa possa ligar caso ela queira o one-on-one um-a-um para cada um dessa lista para sentir o feedback deles e ver se faz sentido ou não. E todo esse processo de pré-contrato de franquia de integração ele foi pensado para poupar o tempo e o dinheiro do sócio-executivo franqueado porque se não for para o cara não vale a pena ele colocar 50 mil reais no negócio perder anos meses no mínimo para descobrir que não vai dar certo. É melhor que ele faça um teste um MVP o mínimo produto viável colocar ali só 10 mil 15 mil vou fazer uma puta imersão quase um MBA que são dois meses três calls por semana tem parte presencial tem o curso online vou sair com um bom processo um bom conhecimento bom conteúdo mas se não for para mim esse negócio eu não preciso colocar um puta grana um puta tempo aí poupa esse recurso de todas as partes envolvidas. Exatamente quando a gente encontra um participante do processo de treinamento que não encontra a aprovação o grande benefício que essa pessoa tem é a isenção de um problema muito maior para ambas as partes não só para essa possível nova unidade franqueada mas também para a V4 Company e para o sistema de franquias como um todo todos os participantes que contam com esse processo da maneira como o Lucas falou da maneira como o Alex falou fazendo o mínimo necessário a lei do mínimo esforço vai se frustrar e não vai chegar no final dessa jornada como um dia imaginou. E o nosso papel aqui no Headquarter não é como os próprios meninos falaram não é ser o chefe das unidades franqueadas é ser o guardião da constituição do modelo de negócio a gente está lado a lado a gente tem um papel que é proteger os interesses de todos os investidores desse negócio que estão aqui os clientes na ponta que são quem mais importa e também os sócios executivos franqueados e nenhum desses indivíduos seja os sócios executivos franqueados seja os clientes querem que nós permitamos que entre uma pessoa despreparada ou que não tem as características para ter sucesso nesse negócio por esse motivo cada vez mais sim a gente eleva a barreira de entrada seja em grana seja no processo de integração para garantir que esse indivíduo que passou que está lá operando a unidade dele o cliente que está confiando na gente que a gente vai alocar ele no melhor franqueado a gente tem que garantir esse é o nosso papel como Headquarter que as pessoas que nós deixamos entrar nesse modelo vão entregar o que todas as suas partes esperam porque se o cara lá na ponta fizer um problema para um cliente vai prejudicar o cara lá na outra ponta do Brasil que não está fazendo problema mas todos representam a mesma marca o mesmo guarda-chuva e nós não podemos ser negligentes com essa responsabilidade que nós tomamos para nós para toda essa rede que tem mais de 400 pessoas envolvidas hoje se você tem essa perspectiva e sabe que tem a responsabilidade e a liberdade de fazer uma empresa excelente dentro do sistema da V4 Company é para você eu aguardo a oportunidade de interagir contigo e de que juntos a gente atinjamos os nossos objetivos através dessa belíssima plataforma que é a V4 Company e um highlight final é que um dos pontos que chama atenção já que aqui é a verdade unicrua sobre esse modelo um dos pontos que chama muita atenção que é importante você tomar cuidado caso esteja cogitando se tornar um franqueado a V4 é o lance da venda ser garantido pela V4 ser feito pela V4 sim é assim a gente tem uma grande máquina de venda e faz todo sentido que o grande esforço de venda fique no nosso centro de serviço compartilhado mas um dos princípios do negócio é ter liberdade então a gente sempre vai treinar e exigir que o sócio executivo franqueado controle as alavancas como o próprio Domingos falou não é à toa que em pouco tempo ele se tornou uma das maiores unidades nossas aí entre os 10 maiores com certeza porque ele assumiu essa responsabilidade mesmo que 50% 60% das vendas dele venham do headquarter e assim continuem sendo ele ainda tem ali um esforço de 40% para que o mês que não entrou o cliente da V4 entrou dele e ele entende mais sobre venda entende mais sobre o processo isso dá mais segurança para ele porque eu se fosse investido nesse negócio e a gente sempre pensa assim nós gostaríamos de ter o máximo de controle não quero colocar toda a responsabilidade na mão de outra pessoa eu quero assumir o máximo dela possível e essa é a jogada mas o cara não precisa necessariamente fazer toda a venda ela é feita parte pela V4 tem a nossa marca que facilita muito então tudo isso é bom ser avaliado e a gente está aqui para trazer clareza se restam dúvidas não deixe de comentar aqui ou clicar no link falar com o nosso time para entender mais sobre o modelo de franquia da V4 Company eu sou o Dener Lippert fundador da V4 Company eu sou o Daniel Grudins que é Curyport da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu a V4 Company e aí o e aí e aí e aí